Tilseti Vô convocar os pitbull, vou convocar os pitbull Eu disse os pitbull todinho, parcei de o professor Coroa lá no manguinho VbJs, bacoco, Rússios Pitbull, vovô, Mangueira Pá do urso e do mai Sout' do gol paulistdo abelha Pit проход- hã!! Coroa pit laying porfora Pjatrovano � prawnic Coroa pit richt…… pohora se mangine Puta, puta que pariu, eu quero é putaria Carro bicho no manguinho, vira até motel de cria Vem me comer, vem me comer, vem me comer no carro bicho Esse, 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 esse foi de pica Não mete, não se mete, vou, vou com os pitibu Porque na toca até da pete Nós estás pitibu do manguinho Os pitibu lá da banha, esse é os pitibu da Lapa Os pitibu do Cobre, os pitibu do Santamaro Os pitibu da Rocinha, não é ligado de ti Liberdade pro ratinho Vou convocar os pitibu, vou convocar os pitibu Eu disse os pitibu todinho, parceirinho é o professor Corolla lá no manguinho, CPG, macaco, rússios Os pitibu vovô mangueira, pá do urso e do mais dó Do gol paulista e do abelha, pitibu polado Corolla, pitibu polado Corolla, pitibu polado Corolla, pitibu polado Corolla, pitibu polado Puta, puta que pariu, eu quero é putaria Puta, puta que pariu, eu quero é putaria Carro bicho do manguinho, vira até motel de cria Carro bicho do manguinho, vira até motel de cria Vem me comer, vem me comer, vem me comer no carro bicho Esse, 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 esse pode é pica Não mete, não se mete Vou, 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 vou com os pitibu, porque na toca é tetapete Nós faz pitibu do mangueira, pitibu da canha Esse é o Espitibu da Lapa, Espitibu do Cobré, Espitibu do Santamaro, Espitibu da Rocinha A LK do Didi, liberdade pro ratinho